E assim tá ruim pra aturar, imagina se eu passar na Globo Mas aí, vambora, vambora, vambora Vambora trabalhar, porque camarão que dorme, a roda leva E jacaré parado, vira bolsa de madrugue Esse é o Didi Cauê, do vermelhão pro mundo, tá? Ah, esse é o meu mano de venonato, pô E de adema pro mundo, caralho Pode soltar essa porra, caralho Joga essa buceta pros menores do PCC 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 O Didiadema pro mundo, caralho Aqui é Didiadema, o cara vai te comer 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 Joga essa buceta pros menores do PCC É um carro falso, é um carro clonado E eles vão atrás da carga valiosa que está no aeroporto 750 quilos de ouro Joga essa buceta pros menores do PCC 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 Aqui é Didiadema, o cara vai te comer Joga essa buceta pros menores do PC Ok, Joga essa buceta pros menores do PC E o cara vai te comer E o cara vai teage É isso personagens do Instagram